E aí galera, beleza? Nessa videoaula eu vou fazer mais um pouco de pedras. Pedras, rochas, a segunda parte, beleza? Vamos lá então. Assim galera. Certo? 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 Vamos lá. A pedra funciona se vocês encheram de risquinho, entendeu? Legal. Galinha. Vamos lá. Vamos lá. E se puder né galera, me ajudou a divulgar o canal, mostrar para os amigos aí, beleza? Falou, valeu galera!